O que é o meu repúdio nessa classe? E como eu sempre falo aqui, não são todos, mas eles estão no estado probatório. Ainda pode ter, ainda pode respingar neles, ainda pode. Porque esse cidadão aqui, pai de família, hoje eu vou ter que ir lá na Cefaz, que ele pode até perder o emprego dele, ele fazendo o trabalho dele. Porque a Cefaz, ela tem lá a sua lei, com todos os motoristas, e o rapaz aqui pode perder o emprego, e o infeliz desse, para um negócio desse com ele. O vereador, eu acho que isso aí a gente fica indignado, mas eles têm um superior, eu acho que isso aí é mais culpa do superior. Deus que me perdoe, mas eu acho que eles têm um superior, que podia ver essa situação. Mas eu acho que o coronel Gonzaga está com dificuldade lá. Só tem uma pessoa que eles respeitam, é o presidente da associação deles, o senhor Altami, que aqui eu não estou falando dele, é uma pessoa decente, mas eles só atendem o Altami. Então tudo deles é com o Altami. O que o Altami direciona, eles estão atendendo. Estão desrespeitando o presidente da autarquia, eles não têm superior. Até o próprio carro dos municípios, eles estão atendendo, foi esse aqui. É um descaso, não é um descaso. Vereador Germano, o Altami, que é o presidente da associação, ele já veio aqui, falou com o presidente na terça-feira passada, e ele se comprometeu na hora que a Câmara precisar, para uma audiência pública, ele, se o coronel não vier, o presidente da autarquia, ele pode vir representante, ou eles. Então eu fico questionando, perguntando, como é que a pessoa, num carro, de vidro fumê, de paletó preto, sem ver nada, a pessoa diz que está sem cinto de segurança? É. Hein? É. Eu levei uma multa saindo da Câmara aqui, que as botei, e disse que eu estava sem cinto, tacaram, botaram. Meu carro tem oito multas, oito. O meu tem quatro. Quatro multas. Mas eu acho que a gente tem que tomar providência. Toda sessão está acontecendo a mesma coisa. Eu tenho uma informação, vereador Germano. que esses novos que entraram agora, os agentes novos, eles estão falando uns para os outros, segundo a informação que eu tive. Que eles ganham menos do que os mais antigos, né? E eles estão lutando para isso repercutir em cima do prefeito, e popularizar, e eles teriam aumento igual aos demais. Aqui não é passado esse aumento. Essa é a informação que eu tive. Obrigado, né? Mas nós temos que tomar uma medida em cima disso, né? Com certeza. Uma abençoa. Muito obrigada, seu presidente. Uma abençoa. Está o quê, vereadora?